A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Em 1 de janeiro de 2016, a população da União Europeia era de 510,1 milhões em comparação com 508,3 milhões em 1 de janeiro de 2015. Durante 2015, a população aumentou em 17 Estados-membros da União Europeia e diminuiu em 11. O maior aumento foi observado no Luxemburgo, à frente da Áustria, Alemanha, Malta, Suécia, Dinamarca e Bélgica. Em contraste, as maiores quedas foram registadas na Lituânia, Letónia e Croácia, seguidos pela Bulgária, Grécia e Romênia. Portugal também se encontra neste grupo, tendo registrado um crescimento negativo de 3,2. No total, a população da União Europeia aumentou quase 2 milhões de pessoas durante o ano de 2015.